Música Bem amigos do Peladranete Entramos ao vivo Definitivo Pra mais um Peladinha meus amigos Amigo Eu tô aqui com essa ferinha Tô com ele, Douglas Lina Tudo bom, Douglas Lina? Espera aí Cheguei, chegando Meu nome é Nazagal, mas eu tô com fome Como foi a semana de Tita Lacrera, Douglas? Eu gostei do... Tita Lacrera, um rapaz Você viu o último gol dele? Vi Nossa senhora, que regaço, velho Fazia tempo Você tá por dentro, Douglas? Não tô por dentro, não Você não escuta, né, seu arrombado? Graças a Deus, eu tenho tempo pra escutar podcast? Não, eu tentei pra fazer comida pra esposa todo dia Não ouve o podcast durante a janta Mas é lógico, o homem tem que ser palma da esposa Mas pode fazer a comida, eu não tô falando pra não fazer Mas faz ouvido Ah, entendi Eu pensei que... Pode falar Eduardo... Não, tá aqui, pode completar sua frase Eu pensei que você era pra estar falando pra eu não obedecer a minha mulher Tá louco? Tá louco? Mas se bem que, olha, quando eu namorava Eu era estúpido com a minha ex Ah, é mesmo? Eu falava grosso com ela Eu falava... Sim, senhora Bem grosso É verdade Respeito, sei tudo que você falar Depois tomava uns tapas na barriga Solteiro, milionário e sailor Neste sábado já começa a carnavidane Pré-carnavidane Caralho, sábado já? Já vou pra bloquinho me drogar Me drogar O que é isso, Pinto? Faça as coisas Eu só bebo, gente Eu não sou das drogas Vem comigo Venha bater o carro Que gostou Então é isso aí, vambora pro programa de hoje Vamos falar um pouquinho de futebolzinho Vambora? Aham Ajeito Ajeito Então vamos, meus amigos Seus amigos Eu gostava quando era futebol Rock, rock and roll Rock, rock and roll Isso aí, Douglas Vamos começar o programa de hoje aqui Dizendo uma coisa muito importante, Douglas Acabou de terminar Milan e Juventus pela Copa da Itália Cristiano Ronaldo Fez um gol aos 90 Deu um gemidão do zap aqui pro Eduardo ver A gente fez uma colirica ao vivo aqui Isso Mas foi um golaço? Não, foi um gol de pênalti Mas o pênalti foi de uma bicicleta que ele deu E bateu na mão do zagueiro Ou seja Ele construiu a jogada do próprio pênalti Converteu e foi pro abraço Que foda Infelizmente não pro meu abraço Mas pro abraço de Outrem O que me dá um golaço Dá aquela georgina Eu vou te dizer, Eduardo Que eu tô com tanto tesão pelo Cristiano Ronaldo Que eu vejo foto dele e nem sinto mais tesão Eu sinto ciúme Olha só Tá tudo bem Tudo bem Mas enfim Vamos começar o programa de hoje Com aquele momento que todo mundo já conhece Que o assunto de hoje é Libertadores Então nós temos que ligar o foda-se Pra todo o resto Momento do Foda-se Victor Eu fui cortar meu cabelo E meu querido cabeleireiro Rodrigão Rodrigones É isso aí, Rodrigão Rodrigones é um pedido muito Vila Badalena, Douglas É muito Rodrigones colocou lá na Sei lá Acho que era a Band Tá num programa lá Não sei se era a Band Que porra que era Um programa esportivo Na qual eu não me interesso E aí passou uma matéria O O técnico do Flamengo Ele é português, né? Jorge Jesus Português Mister Como treina bonito Misterzinho Aí fez uma reportagem inteira Falando Que ele foi mal educado Por quê? Ah, porque ele Tá desdenhando Do Fluminense Ele tá não sei o que Do Fluminense E não sei o que Aí na volta Da matéria O apresentador do programa Ele começou a falar A mesma coisa da matéria Ah, de novo A mesma coisa E eu fiquei Pum Eu fiquei falando Pra que ele se desgastar Tá repetindo Aí até o Meu cabelhão Eu falei É rotativo, né, cara A audiência é rotativa Então ele tem que ficar Repetindo as coisas É verdade, é verdade Eu falei Faz sentido Mas que chato Eu queria ganhar Quinze mil Pra ficar falando A mesma coisa Que eu acabei de ver Você quer mandar um foda-se Pro Flamengo e Fluminense, então? Olha Eu queria mandar um foda-se Pra essa rixa Flamengo e Fluminense Mas não pro Mister Porque o Mister Mister é maravilhoso Exato Foda-se pra Taça Guanabara, então Flamengo bateu O Fluminense por 3x2 Abriu 3x0 Com o Bruno Henrique Gabigol e Felipe Luiz Aliás, belo gol do Felipe Luiz Nunca faz bem Ele é bom, né? Mas quando faz é bonito E o Fluminense descontou Com o Lucas Claro E Evan Wilson Esboçou a reação Mas ficou só no quase Tá Foda-se Foda-se pra carna lesão Confirmada do Neymar Que ainda não voltou, hein? Olha só Fim de semana Não voltou ainda E beleza Talvez na Champions League Ele volte Vamos ver Talvez Talvez Foda-se pro carro Do Daniel Alves Que foi roubado em São Paulo Em Pinheiros Foda-se, Daniel Alves Caralho, eu fiquei sabendo De tudo isso hoje, cara Um pelo Uber Outro pelo cabeleireiro Vai no cabeleireiro Douglas, nosso cara informado Com as notícias mais quentes Do esporte Você perceba Ah, eu cheguei Cheguei chegando É um Mercedes, hein? Mercedes alto Pra ele poder andar em São Paulo Jornalista que Digamos aqui, Douglas Honesto Tem suas fontes Rodrigones Uber É negativo E temos que citar aqui O quão honesto é Douglas Lira É verdade O meu Uber Que é game designer Você que é game designer Não sei se tá dando muito certo Cuidado com a sua carreira Não tem nada errado em ser Uber Mas se você é game designer E é Uber É meio triste Aí talvez Mas o cara vacilou Falei pra ele Você conhece o estúdio, tá? Eu não conheço Hum, esse cara não é um bom game designer Enfim Foda-se pra Copa do Brasil Vasco visitou o Altos do Piauí Arrancou um empate Após fazer dois gols, Eduardo Vasco abriu o placar com o Marrone Fazendo gol contra Parabéns E aí fez um gol a favor do Cano Inclusive esse grande lutador Do Mortal Kombat Que tá no Vasco, Douglas Esse cara é bom, velho Ele é bom, velho Pior que ele é bom O Tales Magno perdeu o gol Que não se perde O Abel Braga quase infartou Mas deu certo, né? Deu certo Mas foi lindo Foi lindo Foi lindo, foi lindo É verdade, Abelão Foi lindo Foi lindo demais Posso mandar um outro foda-se aqui também? Faz Também Pode mandar o meu Pode mandar o meu Queria mandar um foda-se pro Eric Johnson Que tá apresentando um programa de loteria Em algum lugar aí Que eu não me importo Foda-se também pro Havaí Que perdeu pra Ferroviária Lera na quadra por 2x0 Ferrinha avançou pra próxima fase da Copa do Brasil Não foda-se a Ferrinha Foda-se o Havaí Ah, sim Foda-se pro jogo entre Manaus e Curitiba Em que Manaus bateu o Curitiba Com o pênalti perdido por Sassá e tudo E eliminou o Coxa Então, Manaus Esse jogo não ia ter sido horrível Pois é Não é possível Foda-se pro Brusque Que bateu o Sport por 2x1 E eliminou o Leão Que isso E foda-se pra Campinense e Galol Que ficaram no 0x0 E o Atlético Mineiro Avançou de fase O Brusque é o time do Do velho da Vã, não é? Isso, que quando a torcida fica puta Chama de brusqueta Que gostoso O motorista pode correr Que a quinta série não tem medo de morrer Momento quinta série Agora vamos falar do assunto do programa de hoje Que é a Libertadores Na terça-feira internacional Recebeu a Universidade de Chile Facilmente pré-pré-Libertadores Na segunda fase apenas Bateu com 2x0 Isso é muito ruim pra perder Muito ruim O Colorado garantiu a vaga Com 12 gols de Marcos Guilhermes E Guilherme E Bosquilha E o time do Eduardo Cudê Enfrenta o Tolima Cudê Enfrenta o Tolima Na próxima fase da pré-Libertadores Que ainda tem a terceira fase Ainda não tá na Libertadores O Inter ainda é a pré Os dois Tanto o Marcos Guilherme Quanto o Bosquilha Saíram do banco de reservas Pra fazerem os gols E decidirem o jogo Internacional 2 Universidade de Chile 0 Meio que foda-se também Mas merecido É verdade Mas enfim Fez a lição de casa Empatou fora Foi 0x0 o primeiro jogo No segundo Meteu logo ali O seu 2x0 Garantiu sem muito risco Pois é Jogar em casa tem que ganhar Quem ganhou em casa também Foi o Corinthians Que recebeu o Guarani do Paraguai Ganhou de 2x1 O Luan abriu o placar Com um lindo gol Inclusive Belo gol do Luan Tava jogando mal Mas ontem Fez esse gol Também não jogou bem Mas fez esse gol O Bozzelli ampliou Numa jogadaça do Wagner Love Olha só Mas o Corinthians O Corinthians ganhou do Guarani do Paraguai? Isso Mas foi eliminado Porque o jogo de ida foi 1x0 O Corinthians venceu por 2x1 em casa Pelo gol fora O Corinthians eliminado Nas mãos do antigo carrasco Na verdade nos pés Do Fernando Fernandes Que já foi carrasco do Corinthians Da outra vez que foi eliminado pelo Guarani E agora de novo Foi em 2015 que foi eliminado pelo Guarani? Você lembra? Foi em 2015 15? Não sei se foi em 2015 17 talvez Quiser uma Vou olhar aqui Vou ligar para as minhas fontes Por favor Liga para o Rodrigo 2015 2015 2015 Isso aí Enfim O Corinthians que teve o reforço de Pedrinho Que voltou do Sub-23 Aliás Parente aqui O Matinho Matinho e Aildos aqui São parentes Opa Gosto desses parentes Para falar que O Pedrinho voltou do Sub-23 Aliás Que jogaço do pré-olímpico Contra a Argentina no domingo Passou até na Globo Foi bonito mesmo Gostei Cara Brasilzinho Conseguiu a classificaçãozinha Com belos gols De Paulinho Após uma jogada do Pedrinho Aliás Uma assistenciazinha do Pedrinho E dois Matheus Cunha Matheus Cunha Artilheiro aí Do pré-olímpico Era para ter tudo mais Se não fosse o filho da puta Do Renê Fominha Do caralho Renê Fominha Mas Baita jogaço do Brasilzinho Jogacinho do Brasilzinho Que classificou Para a Olimpíada Que é daqui a pouco Daqui a seis meses Está chegando Chegando É verdade Mas Fechando a Tiraildes Voltando para o Corinthians Aqui Pedrinho foi expulso Voltou do Sub-23 Para fazer uma participação horrível Uma ponta Na eliminação do Corinthians Fez um papel totalmente coadjuvante Era melhor não ter vindo Foi expulso Vocês viram a briga entre o Rizek E o Cara do Pedrinho Não vi Pô irmão Então peraí que ele já fala disso Pode falar ou não Pode falar Furo de reportagem Olha só Está aqui informações Que coletamos aqui No Google Chegou o seguinte O Rizek Falou sobre Antes da parada Estava na pré-olímpica Ainda chegou a falar Que o Pedrinho Não era o cara Que todo mundo esperava Talvez ele seja Só um cara bom E tal E etc E aí o Will Dantas Aquele O empresário do Pedrinho Já meteu a ameaça No Instagram Falando que Se encontrar com ele Vai resolver na porrada Essas coisas Bem bonitas E no último jogo Antes do jogo de ontem O Rizek falou assim O Pedrinho é um cara sangue bom Mas que pena Que é assessorado Por pessoas como essa Às vezes a coisa boa do Pedrinho É o banheiro dele Para a gente fazer cocô É verdade Fez uma boa colocação Tá bom Que é isso Falta de respeito Expulsão do Pedrinho Eu estava distraído aqui Vendo meu WhatsApp O Pedrinho foi expulso Da maneira idiota E merecida no jogo de ontem Ainda no primeiro tempo Na edição ouço O que você falou Ele já tinha o amarelo Que achei mais questionável Que o segundo Inclusive Mas o segundo Foi idiota Ele deitou a bicicleta Do nada Em lugar nenhum Errou a bola Acertou a cabeça O braço do maluco Nada a ver Todo mundo ficou triste Foi imprudente Para mim foi bem expulso Inclusive o Pedrinho Merecido Mas O Corinthians reclamou muito De arbitragem nesse jogo Em Dudu Mas foi As reclamações Fazem sentido Achei o Nestor Pitana O árbitro do jogo Com critério de cartões Bem confuso Provocou muito Com reclamação O que você falou Você falou o nome De uma doença agora Nestor Pitana Nossa senhora Preciso tomar isso É médio Léo mas o Pode rir A reclamação veio de tudo Inclusive da falta do Gil No Bobadilha Que originou o gol Da classificação No Paraguai Que não foi falta Também não achei Acho que o Corinthians Foi prejudicado sim Mas cara Aquele negócio Criou muito pouco Do que se espera Do Corinthians Porque o time do Guarani É fraco demais Fraquíssimo Fraco demais Não é mais o mesmo time De careca Né Eduardo Ai Guarani Mas eu achei que Pô mais um vexame Para o Corinthians Apesar de que também O time está em formação Acho que não estraga O ano do Corinthians É até bom não perder tempo Com o Libertadores Que esse time Não tinha time Para ir longe Que é isso Olhando pelo lado bom É uma verdade Acho que legal Focar numa Copa do Brasil Focar no Paulistão Mas não muito Igual no passado De ser campeão Só do Paulistão Também não adianta lá Mas acho que O Thiago Nunes Tem que ter paciência Com ele A torcida do Corinthians Inclusive Mas eu acho que A torcida não vai Ficar puta com o técnico Não É Mas é normal Porque querendo ou não O time jogou bem Cara É ontem jogou bem Ontem jogou bem Não jogou mal não É o tal do imponderável Ali Aquela momento que Ah e com o jogador a menos A menos ainda Desde os sei lá 20 do primeiro tempo Tinha gente xingando o Luan Mas ele ficou totalmente Sobrecarregado depois Não tem como Eu não achei o Luan Bem no jogo ontem Mas achei o Corinthians No geral O Love jogou bem O Bozzelli jogou bem É difícil cara Complicado Mas a situação ficou difícil O Corinthians com a expulsão Do Pedrinho Seu irmão vocalista Do Rosa de Sarão Ficou triste Não está mais ligando muito Para futebol não Que isso Porque agora ele gosta da Rosa Sempre gostou Mas o moleque gosta Do Ronaldinho Gaúcho Quando o Ronaldinho parou Ele parou de ligar tanto É mesmo É só o Bruninho Mas tudo bem Inclusive Vamos dizer o seguinte Eduardo O que mais você tem a dizer Sobre o Corinthians e o Guarani Tem algo que você queira Adendar para esse jogo horrível Ah cara Eu acho que O Corinthians merecia a vaga Apesar de tudo Mas Estou feliz que perdeu É isso aí E você Você está feliz que perdeu? O Guarani? O Corinthians O Corinthians Sempre é uma felicidade Ver o Corinthians perdendo Eu gosto de irritar O torcedor corinthiano Deixa uma mensagem então De consolo Para o torcedor corinthiano Que está triste Com essa eliminação O Bida Pré É o único Olha Você que é corinthiano Que está com o coração apertado Que chegou em casa triste Que foi no trabalho E viu seu amigo fazendo Otário Eu vou falar para você Que é uma mensagem De paz e amor Que é Fodas Que é isso O personagem O jornalista desse Falando essas coisas Gente Meu nome é Douglas Lira Isso era um personagem Que eu estava fazendo agora Eu não tenho Absolutamente nada contra Eu acho que todos os times Merecem Eu tenho amigos que são Corintianos Exato Até foi uma brincadeira Gente Chegamos Douglas Lira Bloco gostoso demais Que bloco é esse Douglas Olha Gostei desse rapidinho Bem gostoso Feta Volkswagen 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 Feta Primeira rapidinha de hoje Diego Tardelli Anunciado de volta Ao Atlético Mineiro Isso depois do presidente Do Galó ter dito Que ele não ia voltar Porque o Galó Não era um asilo Então ou seja Caralho Que ofensa boa O sete câmara Foi confrontado No avião Acho que No torcedor Ele falou é asilo Que agora é Jogador de 36 anos E o Diego Tardelli Ele tem 34 Errou a idade Sendo que tem Um cara de 40 No time Pois é O Ricardo Oliveira Lá Pegando o mofo Mas eu gosto Do Tardelli No Galó Eu gosto E queria ele no Vasco Inclusive Se quisesse ter vindo Estava ótimo Você viu que o salário Dele vai ser bem mais baixo 25% só Do que ele ganhava no Grêmio É Também que ele ganhava Um milhão por mês No Grêmio Não é como se ele estivesse Ganhando uma micharia agora Sério Ele vai ganhar 250 pila E pode chegar até 400 mil Mas comparado Ao que ele ganhava É Mas comparado Ao que ele ganhava Nada Bom Diego Douglas O salário de jogador É impressionante Não é coisa de filha da puta É revoltante Por isso que eu falo Gente Não tenham previdência privada Não façam aposentadoria nenhuma Gasta seu dinheiro Porque você está vivo E saudável agora Depois Você vai estar morto E com dinheiro Não adianta nada Gasta agora Vai viajar Vai dar o cu Faz tatuagem Nossa Esse recado aí Eu vou deixar para Adriano Ferreira Aí Deixa pra ele Quem tem dinheiro pra guardar É quem ganha dinheiro Você não ganha Então gasta Pô Pode se fuder Caralho Que dica maravilhosa Eu sou o anti-coach O anti-natifinanças Mamilos Me chama lá Pro Mamilos Que eu vou também Falar Segundo rapidinho Acusado de agredir a esposa Goleiro Jean Quebra o silêncio E se defende Não sou esse monstro É mesmo Aí ele parou de pagar a pensão dela Que ela reclamou hoje Se empecil O jogador em São Paulo Ele é apresentado Esse papo que fez merda Ele é apresentado Pelo Atlético Goianiense Em São Paulo Ele vai e pede desculpa Pelo episódio de violência doméstica Onde ele agrediu a esposa Nos Estados Unidos E afirma que toda história Tem dois lados Mas nada justifica Eu gosto desse cara Que tenta se justificar E depois percebe E fala Ei, peraí Não que justifique Peraí Bati Bati O que me deixa puto O que me deixa puto É o seguinte É que eu não tô surpreso Porque se quase contrataram O goleiro Bruno O cara que só bateu E nem matou Só bateu Vai tomar no cu Atlético Goianiense Você tem meu total desprezo A partir desse momento Vai se fuder Todo mundo merece Uma segunda chance Vou transferir meu Foda-se do Corinthians Pra esse momento de agora Não merece É aí Nem responderam O meu questionamento Terceira rapidinha Do futebol feminino Bia Zanerato De Araraquara Craque de casa Veste a 10 do Palmeiras E elogia o projeto De clube do futebol feminino Do Parmeirão A atleta de 26 anos Deu uma entrevista coletiva Ela tem contrato com Wuhan Xinjiang Da China É o Xangachupeta Mas ela Todos os clubes chinês A gente chama de Xangachupeta Porque é difícil falar Tá bom Obrigado Obrigado Xangachupeta Que ela vai jogar É melhor Ela ainda não atuou Pelo clube chinês Ela chegou pro imprécio Até junho Por conta do coronavírus Que tava bagunça Lá na China Em todos os aspectos Inclusive no futebol feminino O campeonato tá suspense Pelo visto Mas eu acho legal Dela estar no Palmeiras Acho legal O Palmeiras tá trazendo Um atleta na seleção brasileira Porque é legal ver Essa galera desse nível A Cristiane Que voltou pro Santos Tava no São Paulo Enfim E outras selecionais Selecionais Jogando no Brasil Principalmente Era de Olimpíada Dudu É legal elas estarem aqui Porque elas estão mais próximas Da gente Daqui a pouco elas vão lá Pra Tóquio Pra Olimpíada E a gente tem Pra quem torcer Tem aí uma proximidade maior Acho legal É criar uma identidade né É Mesmo que ainda seja pouco O público do futebol feminino Do Brasil Tá crescendo Tá melhorando pô Tá crescendo Tá melhorando É legal Fiquem mais próximas da gente Aí garotas E vamos que vamos Diga Douglas Eu só ia cantar Tá bom Quarta rapidinha Na volta ao Botafogo Paulo Outuro E se declara Tudo que eu sou no Brasil Eu devo a instituição Botafogo De futebol E de regatas Botafogo Botafogo 954 Pô Eu fiz uma do Ronda pô Calma aí O treinador foi o comandante Do título roubado No Brasileirão de 95 E vai a E vai a quarta passagem Pelo clube Eduardo Eu tô errado Não Então tô certo Quem viveu os anos 90 E conhece um pouquinho Da história do Brasileirão de 95 Sabe que foi o Brasileiro Mais roubado Que o de 2005 Olha cara Conseguiu Mas nessa época Que era boa né Saudade Raiz né Roubaram O roubo raiz O pessoal usava aquelas camisetas lá grudadas de calor Aquelas camisetas maiores que o gol É parecia o Chaves quando apareceu ele bebê lá na vila É Era um ator adulto usando roupas Enfim o Alberto Valentim treinador gato não sobreviveu a derrota de 3x0 contra o Fluminense no fim de semana Inclusive a torcida do Fluminense ganhou o meu respeito ao cantar japonês otário aqui no Rio Botafogo é só um bairro Mano qualquer grito que comece com japonês otário já ganha meu coração Sério É não é xenofobia isso não é Uma boas vindas ao Honda aí Não Uma provocação legal Legal Gostoso Quinta rapidinha Que legal Quinta rapidinha pra que apreciemos a campanha do Liverpool na Premier League e coloquemos nossa zika A minha no caso São 25 jogos e 24 vitórias Além de um empate 73 pontos 22 à frente do vice Manchester City Faltando 13 jogos Ou seja 39 pontos em jogo O Liverpool já tem 22 em vantagem Cara Tá Assim o que o Liverpool tem a buscar agora é o recorde Porque o título já foi É só quebrar aquele recorde do Arsenal né Porque ser campeão invicto É verdade seria legal mesmo Mas Eu gostaria E pode acontecer Se o Liverpool ganhasse 37 de 38 seria muito louco Puta que pariu Porque quando o Arsenal foi campeão aquela vez lá Não foram tantas vitórias É não Foi victo Mas bem menos vitórias Tanto que o recorde de pontos Do City aí com 100 pontos né É e eu sou vitória O Liverpool é Bem observado Eu sou vitória Sexta rapidinha Jornalista Carlos Seroto Seroto não Sereto Seroto é o que gruda no meu pau Quando eu não tô Acabou a brincadeira Carlos Sereto No Sport TV Crava num tweet polêmico Na boa Nesse momento 10 de fevereiro Existe alguém jogando mais do que o nenê no futebol brasileiro? Ontem no Maracanã O vovô de 38 anos Botou o Botafogo no bolso Está motivado Está motivado Em forma E fazendo a diferença Nenê melhor jogador do Brasil? Eu concordo com ele Concordo mesmo Porque até esse jogo do fim de semana Não tinha nenhum time profissional no Brasil Em atividade Tá todo mundo em reserva Sub-20 É o nenê Tudo poupando É o famoso empolgou né Tá jogando contra a Macaé Contra a Volta Redonda E melhor do Brasil Gente Sério Antes do Oscar Você não pode comentar nada Essa é a verdade O futebol começa depois do Oscar Essa é a lei Todo mundo sabe disso Sétima rapidinha Neymar é questionado Sobre as principais ausências De jogadores Na Champions League atual Ou seja Perguntaram pro Neymar Neymar Neyney Neymar Pauta de Eduardo Eduardo torce pauta Eduardo torce pauta Pauta duro Neyney Você Quem você sente falta De jogar contra Na Champions League atual Que não tá lá E deveria estar Neymar apontou Presta atenção Apontou e falou Putz Manchester United Unidos de Manchester Já que estamos no carnaval Nesse clima Unidos de Manchester Não está Então o Pogba tá fora Lamento Só lamento Tem também o Ibrahimovic No Milan Não tá jogando a pena Né Grandes nomes né Nomes importantes Até aí beleza Importantes Importantes Nomes importantes Aí ele meteu Lucas Lima Pela sua qualidade técnica É um dos melhores Que eu joguei Cara Dos mais inteligentes Ele deve ser bem inteligente mesmo Não Mais inteligente que ele Só o Daverson Que chegou chegando Na Espanha No Retaf O Lucas Lima É tão ruim Ele é tão ruim assim Ou ele é Não se deve comparar Com essas Tenta chutar E quantos gols ele fez Ano passado Meio atacante A chuta bem Presta atenção Do Palmeira Do Palmeira Dos melhores elencos do Brasil Ele fez Olha Pelo seu nível de deboche Eu vou de Um gol Ah Douglas Você subestima ele Não Para Ele fez o dobro Ele fez dois Que é isso Enfim Também Neymar citou mais um Nenê Aí o Sereto Sereto tinha razão Sereto Ele ainda comentou Infelizmente a gente não jogou junto Mas por sua qualidade fora de série É impressionante É verdade Cara Ele podia ter falado o Gabigol Pô O melhor jogador da América Aí O Bruno Henrique O Gabigol Chapecou a irmã dele Não dá Mas o Lucas Lima também Vai saber com respeito Mas o Lucas Lima foi com respeito Queria casar Gozou fora Isso Não sou digno de gozar Irmã do Neymar Quero constituir família Quero fazer filhos Assumir Ai Neymar Você é demais Você me mata Eu estou cada vez mais fã do Neymar Ele vai dar uma entrevista dessa Neymar sai Do futebol Vem pro stand-up Tava no cu né cara Enfim Aproveita aí que eu estou fazendo arte Para cartaz de stand-up É verdade Show do Edgama Show do Neymar Enfim Chegamos ao fim aqui desse bloco Vamos agora para o bloco dos recados E das cartinhas Mas antes recado Bolão só volta em março Nunca trago pauta Quando eu trago Eu venho É boa demais Eu vou explicar porque Bolão só volta em março Porque eu vou tirar A galera fica enchendo meu saco Falando que eu só estou de férias sempre Mas eu vou tirar Emendar a semana do carnaval E vou viajar Então Férias de novo bicho Vai tomar no cu Eu tenho direito Eu estou com 30 dias de hora extra Do meu serviço Para tirar De novo Férias mesmo Deixa eu tirar Vitor Tem que tirar Tem que tirar férias mesmo E aí vou sair essa semaninha do carnaval E aproveitar para ficar bem bêbado Todos os dias E vou para a praia Com meu amigo de Goiás Jogar muito milkshake no meu cu Então Deixa eu ir para Para março Que eu estou de volta com o bolão Chegamos queridos amigos do Peladranete Para aquele momento maravilhoso E que horas são agora queridos ouvintes É hora das cartinhas Sim Cartinhas bonitinhas da batatinha Começar mandando recados aqui de redes sociais Pedindo para você curtir nossa página de Facebook Entrar nos perfis de Twitter e Instagram E dar um follow lá para nós Entrar e seguir também o canal na Twitch E entrar nos grupos de Facebook e Telegram E fazer parte deles Acesse peladanet.com.br Acesse o post desse programa 430 E clique nele e veja os links para todas as redes sociais Que eu acabei de citar Recados rápidos PAU! The Magic Box Sim, estamos na The Magic Box Sua loja de canecas personalizadas Onde vendemos os dois modelos de caneca do Peladranete Que vendemos atualmente O primeiro deles sendo o modelo caneca de café Com a arte do header feita pelo Doug Lira O segundo modelo sendo a caneca de chope De 500ml de vidro Com o brasão do Peladinho estampado Gostou? Acesse themagicbox.com.br Ou através do link no post Que tem peladanet.com.br Com a imagem nas canecas Para você já conferir E comprar se você gostar Próximo recado é falar rapidamente De financiamento coletivo Estamos em duas plataformas Para você colaborar financeiramente Com o Peladranete Com a partir do valor mínimo Que é R$1 Sim, estamos no Padrim Através do link padrim.com.br Barra Peladranete E no PicPay Que é o picpay.me Barra Peladranete São duas plataformas Para você escolher a melhor Para você Para colaborar financeiramente Com o Peladranete Através de um plano De metas coletivas E recompensas individuais Recompensas individuais Para te motivar Pessoalmente A colaborar Com o que comer No seu orçamento Que garante que você participe De alguma forma Do Peladinha Nem que seja tendo O seu nome escrito Em todos os posts E programas publicados Durante o mês posterior Ao que você colaborar Ou seja Colaborando agora em fevereiro E em março Você terá O seu nome escrito Em todos os posts De programas que saírem Pode ter também O seu nome falado Pelo testor Está no bloco Que daqui a pouco Em áudio aqui A oportunidade de mandar Um comentário Gravado para a gente O seu nome nos vídeos Ou até mesmo A oportunidade de gravar Esse bloco aqui De cartinhas comigo Ou um gameplay Com a gente Gostou? Essas são as recompensas Individuais Para te motivar A colaborar Com o que comer No seu orçamento E você pode Conferir a tabela de preço Com as recompensas Tanto no Padrim Quanto no PicPay E tem link no post também No peladranete.com Para te facilitar Quando a gente soma Os valores totais Arrecadados por todo mundo A gente bate metas coletivas Para a produção de conteúdo Que garantem Não apenas a periodicidade Ou seja Que saia peladinha Semana após semana Sem furar Mas garantem também A produção de conteúdo extra Que vai desde O texto Assistirem a show Os vídeos que a gente produz Até garantir mesmo Um programa a mais no mês Que nesse caso de fevereiro Teremos um intervalo extra Não é só um programa comum Mas sim um programa a mais Que não fala de futebol Um intervalo extra no mês Garantido por vocês Que colaboram no Padrim E no PicPay Acesse o Padrim Acesse o PicPay E colabore com o que couber No seu orçamento Para ajudar Não apenas a você mesmo A ter o seu nome aqui falado E sim a participar do peladinha Mas ajudar também O peladinha a se manter E a seguir produzindo Agora sim Leremos as cartinhas De todos que se enviaram Para o endereço Podcast Arroba peladranete.com.br Abração para o Rodrigo Pimentel Que mandou uma notícia Que os jogadores Do operário de Várzea Grande Iriam encarar o Santa Cruz Num ônibus circular Para ilustrar as diferenças Das realidades Dos times brasileiros O jogo foi na Arena Pantanal Válido pela Copa do Brasil E terminou em 0x0 Com classificação do Santa Realmente para você ver Que o futebol Ele é visto como glamour Mas para muito time Não é nada de glamour Muito pelo contrário É um investimento E um sonho Que deve ser valorizado Valeu Rodrigo pela notícia Abração também Para o Fernando de Biásio Que diz Se a situação está difícil Para mim Vidane Que sou vascaíno Imagina para ele Fernando Que é paranista Paranista Não é o filme Que foi vencedor do Oscar Enfim Ele conheceu o podcast Através do Pauta Livre News Ficou muito contente Em saber que o PLN voltou E disse que não virou padrinho Ainda do Peladinha Mas que já comprou Canequinha Comprou canequinha Para não passar em branco Obrigado Mas vire logo Ele pede para o Testostirinha Mandar um parabéns Ao seu amigo Gregory E ao seu filho Bruno Que completam o aniversário Nos dias 14 e 19 de fevereiro Respectivamente Valeu Gregory Valeu filho Bruno Valeu Parabéns a vocês Parabéns Felicidades Deus abençoe Meio louco Mas parabéns Muito obrigado Beijo Valeu Abração também Para o David Onésio Que começa a cartinha Com Fala Solteiro Milionário Fala David Ele vem colocando Os Peladas em dia E achou que o episódio do FAQ O episódio do FAQ Foi tocha Nossa Não entendi Ele disse que ouviu Frango Fino com a Bárbara Costa Que o Doug disse Ter se arrependido De ter gravado E não achou tão ruim assim Ele ainda disse Que o Frango Fino Não é muito melhor Que o Peladinha Ele achou que fosse Vai tomar no cu cara Mas os caras acham Que estão na rádio Parece programa de radialista Comentando notícias Obrigado Mas o programa com a Bárbara Costa É muita vergonha Ler Meu Deus do céu E obrigado pelo feedback Aí David Janese Valeu Para você que quer curtir Aí mais um Peladinha Quer mandar sua cartinha Para ter o seu nome aqui falado Ter o seu recado passado Envie para o endereço Podcast Arroba peladranet.com.br Que eu lerei com todo prazer Um beijo, um queijo Obrigado Valeu Chegamos Douglas e Dudu Vou falar com você Douglas Que bloco seria este Douglas? Seria? Seria não Será? Ah Ah bom É o bloco dos trouxinhas Comem trouxas É o bloco dos comentários dos trouxas Onde a gente lê comentários Do post do programa anterior Se passarmos da marca de 100 comentários Como estipulado pelo nosso regulador Dudu Que está aqui presente Né Dudu? Sim No caso o programa passado Peladranet 429 Carna lesão Já é tradição Para se referir a essa tradição anual do Neymar De se machucar perto do aniversário do carnaval Ah É o Neymar Cara Da irmã Da irmã Aniversário da irmã Tem uma pessoa que é um gênio Que é um gênio É o Neymar Verdade O cara mostrou para todo mundo Que ele tinha um potencial Para ser um jogador internacional Ué E aí depois Começou a se lesionar E está aí jogando Um futebolzinho assim É ok Ok né No francesão Aliás vale destacar O gol que o PSG fez semana passada Alguém bota no post aí por favor A jogada ensaiada com os adversários Que foi o gol contra mais bonito Que eu já vi na minha vida Porra eu não vi Você viu Dudu? É um orquestramento de jogadas Maravilhoso Ó Dá play aí Deixa eu ver Ó Pegou a bola Foi para o lateral Embabei 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 E pegou Embabei Embabei Bem gostoso Embabei Ai cara Que Gol contra De Fernando Marçal O bicho ficou com tanta vergonha Que ele olhou para o ladinho E abaixou a cabeça Sabe de onde esse cara é? Esse cara que fez o gol? Fernando Marçal? É do Palmeiras Deve ser Não Ele é daqui do Brasil Ele é um brasileiro Que começou a sua carreira Acho que direto na França Acho que nem Nem jogou no Brasil Ou jogou? Não Jogou no Guarantim E só também Eu vou dizer que ele é de Osasco Ele é Ele é de São Paulo É perto de Osasco Perto de Osasco Enfim Vamos ler comentroxas aí Tá E vamos começar lendo aqui Dois que eu me trouxe cada um Começando por você Dudu Por mim? Eu já vou no que bom Vai no que bom Elvis Bezerra Viana Comentou o seguinte No futebol Corinthians 2 é um Guarani Na tecnologia Corinthians 10 a 0 Guarani Na saúde Corinthians 10 a 0 Guarani Na segurança E assim por diante Teorismo, educação 10 a 0 Corinthians em cima do Guarani Isto é uma cópia Do tweet de Edu Futirinhas Que fez ontem Após o jogo Elvis Bezerra Ladrãozinho safado Olha Talvez ele tenha Copiado outra pessoa Mas é tipo uma coisa Bem simples É uma coisa que todo mundo faz Eu não recolheria Enfim Próximo comentário Vai Douglas Posso ofender em passo? Pode Por favor Não Então vai cagar Obrigado Obrigado Vitor Elvis vai cagar Douglas Olha aí Um comentário De mais uma pessoa Que desconhece O que é conviver Com esse ser humano Alan Alex comenta aqui Saudades do Luiz gravando Não Fez a camisa do Luiz Por algum motivo É verdade Podiam Podiam evitar de falar Do Toroman Nos programas Já que é capaz De ele querer gravar Bom Seria vocês ligarem pra ele Confirmando que ele vai gravar Só que Ter o desprazer De ele aparecer É o Torinho 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 Jaera Não vem Não vem Ele mandou um peço aqui Vitinho Não esquece Da chuca pro carnaval E caso veja Alguém no carnaval De Chad Que isso Ah Chad Chet 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 Junto com a Nina Flam Ele é Tristan Fica tranquilo Que não sou eu Ele vai te beijar Vitor Tô entendido Tomara Chad Michaels Inclusive Que é Uma drag Que ganhou A quarta temporada Do RuPaul Drag Race Ah Então é Que é E Douglas Aliás Ele foi vice da quarta E ganhou o All Stars É verdade É o principal É Eu gosto mais dos normais Mas enfim Vamos ler aqui É mais É bom demais Eu tinha lá O Rui A Vani O Rui Fernando Guimarães Nossa Muito bom Tem uma cara de bulldog Cachorro bonito Enfim Paulo Henrique Manda aqui Todo dia no Twitter O príncipe diz que Transou Será um sinal Será que Vidal Está transando uma vez Todos os dias Olha Eita Será que ele vai transar Mais de uma vez Por dia no carnaval Que isso Nem consigo Nem é possível Essa ciência nem permite Nem dá Condiregal Valberto A física não permite Mais na semana que vem No capítulo 2 Da gloriosa vida sexual De um príncipe O primeiro capítulo Tem uma frase só Vocês já sabem qual A frase exata é Paulo Henrique Uma vez eu transei O que é verdade É meu bordão É Se eu fosse no Zorro Eu seria o cara Que só fala Uma vez eu transei E aí sobe a risada Bom demais Ah Mas eu É verdade Não transei com a Dani Calabresa Ainda não Não Ainda Vou louco Estou disponível Estou disponível em Dani Calabresa Eu sempre Minha defesa Eu sempre gostei de Calabresa E de Dani também Dani nem sempre Mas é que eu sou o Vidani Olha só O que que tem a Dani Calabresa Ela é bonita Ela é bonita Eu também Já temos algo em comum Vamos lá para mais um Um comentou Eduardo Aqui o Davi Abraão Comentou o seguinte Outros nomes Outros nomes para pinto Pênis, rola, rolinha, malaquias, pau, tromba, jeba, pistola, pirulito, cacete, banana, vara, tora, salsichão, piu-piu, peide O dedor de xixi O nunca usado, bonecão, presente de deus, espada, negro drama Cícero, belo adormecido, charuto cubano, rachi cabeçudo, tiesto, edmota, gabi, torresminho, majimbu com a capa do pico Gabi, peraí Peraí, edmota, esse pintão Deixa eu terminar Sheila, Jorge, Vidani, chefe Alex Atola, colchão mólido do furo Alex Atola é legal Palmitão Bengala, Diglett, Pikachu, Berinjela, Braulio, Bilal, Peru, Pipi, Chapeuzinho Vermelho, Baguete, Piroca, Caolho, Carlos Carlos é muito bom Coiso, Tico, Teco, Gurizão, Bingolinho, Bida, Taco, Deagle e 4 centímetros duro Parabéns Davi Abraão Isso Eu chego meu pau de Milton Leite Gol Tá bom O Dudu não tava aqui Eu queria propor um desafio para Vidani Que era um programa sem falar sobre PIN Quase conseguimos hoje, hein Que desafio de outra É, eu falei, pra que isso? Eu chamaria meu pau de Cincinnati Cincinnati, Ohio Igual na Casa de Papel, vai Vamos lá, Douglas, mais um comitouxa, por favor Eu quero chamar o meu não de não de fora Eu vou chamar de guarda e rei Só porque eu quero Guarda e rola Eu vou chamar o meu PIN Guarda e rei Olha, pra sair um pouco desse assunto Vou ler com o Quem joga no Tico Duca Por que você quer sair desse assunto? Eduardo, você ouviu minha piadinha? O guarda e rola joga no Tico Duca Vai, Douglas É o humor, futebol, memes Vai, Douglas Ai, foi demais Sai um pouco desse assunto O Ítalo Machado comentou aqui Não tenho um bom nome para o meu garoto Vou, então, passar o conhecimento do melhor sabor Quer dizer, melhor cor de pênis O pênis napolitano Gosto Que tem a base de chocolate, mas escura O caule é mais claro Então É um creme E tem uma bela cabeça rosada de moranguinho Eu adoro esse pinto de várias cores, cara Quando eu vejo um pornozão E o pinto tem essa divisão no meio Que ele muda de cor Eu acho tão maravilhoso Eu não gosto Que me lembra o pinto de cavalo E eu não gosto de ver cavalo Por quê? Porque geralmente quando o cavalo está trazendo Ele tem um ser humano lá Que isso? O ensino do cavalo, né? Igual no Rio do Guerra Exato Uma vez um vizinho meu me traumatizou Mostrando uma mulher transando com um cavalo Mônica Marques E eu fiquei horrorizado Eu quero ler por fim o comentário Do Caio Mesquita Que manda Só queria dizer que o lateral do Palmeiras Só é Matias Vina em Curitiba E o Pedro de Lara comenta em cima Em todo o resto do país é Matias Salsicho Salsicho Eu ri todo nessa merda Muito obrigado a vocês dois que fizeram uma piada em conjunto Matias Salsicha Eu só vou chamar de Matias Salsicha, cara Sério É Salsicha Esse é o Tita Lacrera O popular Tita Lacrera Aliás, se eu não chamasse ele de Tita Lacrera daqui pra frente Eu chamaria ele de Matias Salsicha Então Salsicha Salsicha fica bonito Ai, que maravilhoso É isso aí Pra você que quiser ter o seu comentário lido aqui Mande em peladranet.com.br O seu comentrouxa Que a gente lê no programa que vem com todo prazer Douglas Sim Hashtag do programa de hoje Hum Eu vou de Napolitano Tá bom Hashtag Napolitano Nunca vou negar uma hashtag associada a Pinto Achei muito boa Eu ia falar Cauli Peniano Mas Napolitano tá bom E a pergunta da semana É uma pergunta séria Olha aí A pergunta é Olha só Qual a principal ausência de jogador da Champions League pra você Responda como se você fosse o Neymar Esse é o desafio Agora sim O desafio é Se você fosse o Neymar O que você responderia Que é a principal ausência da Champions League Qual seria pra você, Eduardo? Seja criativo, mas tenha critério Qual seria pra você, Eduardo? Seria Dudu do Palmeiras Dudu do Palmeiras E você, Douglas? Qual a principal ausência da Champions League? Nossa, com certeza é Marcelinho Carioca Eu diria Gugu Augusto Liberato Mas ele Mas ele Tentando consertar um O aparelho dele Olha, eu acho que já pode zoar o Gugu Porque ele tá saindo várias notícias aí Com lance de Polêmicas aí Como assim? E eu já estou Gugu Gate Pesquisa o Gugu Gate aí Que você vai entender Gate? Então eu já digo que tá autorizado Sacanear com a morte do Gugu Eu autorizei Gugu Gate Reclamar, fale comigo Beijo, queijo Fiquem com Deus E até a semana que vem Pra mais um Peladranete Tchau, tchau, pessoal É quente essa parada aí É verdade Nossos colaboradores Chega o Testostirinhas Chega o Testostirinhas Pra aquele momento maravilhoso Que horas são agora, Testostas? É isso aí, Vitor Agora é hora da gente falar o nome dos inscritos Colaboradores no Padrinho e no PicPay Que colaboraram com 10 reais ou mais No mês passado No caso, janeiro 2020, Vitor É isso aí, Testostirinha É hora de cumprir as recompensas Pra todo mundo que colaborou com 10 reais ou mais No mês passado Janeiro de 2020 E olha Nesse mês de janeiro Que quebramos o recorde histórico De colaboradores aqui no Peladranete Tem bastante nome pra você falar Dos que colaboraram com 10 reais ou mais São 133 Fora isso, no total Tivemos 336 colaboradores E eu queria agradecer a todos vocês Por baterem essa meta Que é superar o recorde de pessoas Que colaboraram com 10 reais ou mais Ou com qualquer valor que seja No Padrinho ou no PicPay Nesse mês No caso, janeiro 2020 Muito obrigado Abração pro Edson Nunes Lucas Santos Túlio Dantas Guilherme Gerber Aderson Vasconcelos Tiago Silveira Renato Gonçalves Marcos da Futura Importados Matheus Berlande Luiz Siqueira Adriano Nazário Adriano Martins Rodrigo Pimentel Matheus Lohan Pedro Palmo Simão Vinícius Duarte Messias Feitosa Santana Wesley Souza João Vitor Santos Barosa Diogo Mota André Schleimper Rafael Farrur Guilherme Clemente José Emílio Pires Ferreira Tiago Fascistato Fugiwara Renan Carvalho Felipe Marçon Anderson Mendes Camargo Eduardo Vasconcelos Eder Rosa Sato Jonas Sutarelli Marcelo Marques Rafael Guterres Rafael Alves Paulo Henrique de Souza Alves Vitor Sandrin Bilhato Guilherme Ruduide Luiz Fernando Libarino Adriano Aparecido da Silva Júnior Lucas Silva Adriano Oliveira Campello Lucas de Freitas Alves Bruno Cerejo Arthur Azevedo Marco Antônio Dias Júnior Arthur William Sócrates Gustavo Mello Isaac Carvalho Bruno Ferreira Marcelo Carneiro Tiago Alberto dos Ramos Anderson Vilela Reitor Dias Soares de Barros Miguel Beluti de Lima Lucas Pinheiro da Silva Alberto Nemoto Yamaguchi Elis Ney Menezes de Oliveira Josemar Silva Yuri Santos de Abreu Carlos Gabriel Almeida Zeredo Jonathan Upantos Valdemar Moreira Eloy Carlos Santa Rosa Pedro Luiz de Almeida Bruno Malta Concilio Silva Vinícius R Ferreira Tiago Rulissói Lopes Marcos Vinícius Nalli Simeone Filho Yuri Barreto Aline Aparecida Matias Renato Alemão Franz Niederheitman Pedro Láuria Jefferson Cândido dos Santos Wesley Lessa Pinheiro Vinícius Policarpo Silva Igor Dorrache Guilherme Pupim Vinícius Dourado Neylor Guerra Charles Souza Lima Miller Caio Mandolese Vinícius Hernan Glau Hermann Moreira Leonardo Rosa Paulo Roberto Rodrigues Filho Gerson Alves de Souza Everton Fernandes da Silva Danilo Matias André Stabile Deca Ribeiro Eduardo Chimote Bruno Gunter Frick Danilo Rodrigues de Padua Pedro Augusto Tonini Martinelli Sidney Francisco Inocencio Júnior Daiane Baraldi Marcos Torcedor Do Motoclube Caetano Silva Regis Depré O Boris Depré Anderson Porto Bruno Viana Jorge Felipe Daniel Garcia de Andrade Henrique Esteves Fábio Rafael Azevedo Fábio Tartaruga Vitor Raimundi Marcelo Cabral Mestor do Taqueira Cast Bruno Henrique Domingues Cristiano Segovia Leandro Lopes Wagner Lennon Maurício Henrique Esportiunco Ladriano Alcamori Vitor Moraes Pietro Rodrigues Rafael Camargo Kuniochi da Silva André Luiz da Silva Newton Miyashiro Gabriel Praia Fiúza Tiago Ilídio Júnior Portuga Mateus Henrique Carlos Augusto Francisco Martins Maurício Rios Henrique Amarino Foca Marco Antônio Rodrigues Júnior O Marcão Josair E.G. Júnior José E.Roz Hélio Maciel De Paiva Neto É isso aí Testostininha Muito obrigado A todos vocês Que colaboraram Nesse mês histórico De janeiro De 2020 Muito obrigado A todos Que colaboraram agora Nesse primeiro mês De 2020 E fizeram a gente Bater O recorde histórico De colaboradores São 336 Sim O recorde anterior É 327 Agora é 336 Muita gente chegando Pela primeira vez Muito obrigado Por colaborarem Com este Que é o projeto Da minha vida Por acreditarem No Peladranete E quererem que a gente Continue com tanto empenho Tanto afinco Afim de nos presentearem Com o trocado Que couber no seu orçamento Convido você Querido ouvinte A se juntar A esse tanto de gente Aqui Colaborando com 10 reais Ou mais Pro mês que vem Colabora agora Em fevereiro Que em março Você ouve o seu nome Aqui com todo prazer Um beijo Queijo Muito obrigado Eu amo vocês Do fundo do meu coração Que Deus abençoe A todos vocês Valeu galera Pra se divertir Pra você brincar Vem aqui Vamos adorar O Testotirinhas Show Começou Galera Mas o Testotirinhas Show Brasil Tá rouco O Testotirinhas Tô rouco O que aconteceu? Eu tô tomando muito sereno Tô ficando até tarde Jogando buraco Aqui no prédio Ah, cê tá na punheta Em Coca-Cola Rapaz Não mente pra mim É buraco Chego de buraco Vamos definir a ordem Do programa de hoje Dudu Vai Ah, o primeiro a jogar hoje É Dudu Tô difícil, mano Vim dando a segunda Ih, rapaz Tá fudido Rapaz O dobro é o terceiro Rapaz Então vamos pra primeira Categoria do programa de hoje Rodando a roleta Eu quero o nome De um personagem Do jogo Super Mario Kart E Super Nintendo Puta que pariu Vai Dudu Cu-pa Tá bom, aceitou Vai Vidane Mário Beleza, vai Doug Luiz Boa, vai Dudu Rodada dupla Vai Dudu I-O-C Boa, era o meu favorito Vai, Vitor Eu vou com o To-A-D Ah, pensei que era o Torinho Já fiquei, ai Ah, não Vai, Doug Eu vou com a Princesa Boa É, princesa Qual que é o nome dela? Como é o nome dela, da princesa? O nome dela é Jennifer Pessegou Oi Você não sabe o nome dela, Doug? É princesa É princesa Não é só princesa Errou Olha o cara, bicho O cara veio só no Miguel, hein Ia acertar O Testoto já ia levando ele Na mamata É Na verdade ela é princesa Pitch Ou princesa Se você chamasse ela Princesa Toadstool Você serve também Desculpa Mas faltou o Bowser Faltou o Donkey Kong Jr Se bem que eu falei errado Falei culpa também Ah, mas é culpa trupe O culpa é culpa trupe É o Bowser Não Ah, você falou Bowser Você falou culpa pelo... Ah, tem o... O Bowser japonês é culpa Então você consegue sair pelos dois aí, Eduardo Então fui bem Vamos para a próxima categoria Roda Roleta Douglas Eu quero... Vai lá vem Deixa eu pensar aqui Para não ferrar tanto vocês É porque você gosta Olha, fácil hein, Dudu O Dead lá Tipo isso Isso, mas o vilão Uma noite Então, eu não sei Então eu vou chutar Billy Bob Thornton Que... Que? É um ator Tá de sacanagem comigo Errou Não acredito que eu vou ganhar Essa merda desse jeito, cara Nossa senhora Vai, Vitor Merecido, merecido Cara, eu vou com o Jason O Dudu, porra É o mais óbvio Bota que pariu, Dudu O Ted e o Jason Cara, tem vários, mano Tem o Michael Myers Ah, Mike Myers Austin Powers Isso, é o Austin Powers, exato Mike Myers Esse é o Mike Myers O Michael Myers É, tem o... Do Halloween, porra Tem o Hellraiser, né? Isso Mas ele chama Pinhead É, o Pinhead do Hellraiser Olha, eu ia ganhar De qualquer jeito, hein, Douglas Você vê que Meu conhecimento aqui Eu não sou do terror Eu tô ouvindo Também não O Dudu só sabe Cozinhar pra esposa Imitar o Luxemburgo E futebol Sabe mesmo? Cozinhar eu sei que ele sabe É, cozinhar sim Cozinhar ele é bom Inclusive, Eduardo Tô esperando o convite Pra uma janta, hein Eu tô solteiro Milionário e faminto Então pode vir amanhã Amanhã não dá Porque amanhã eu vou ver Sonic com o peixe aquático No cinema Vem com o peixe aquático Vamos lá, Douglas Vamos assistir Sonic Amanhã? Não vou, não Ah, então eu vou tomar no Não é que você não gosta de Sonic? Gosto, mas eu já tinha marcado coisa Parabéns, Vitane Parabéns Obrigado, testou Você tá tranquilo Que boiada, hein, Vitane Pelo amor de Deus Boiada, Douglas Você vê, foi fácil Foi fácil Na verdade eu tô Eu tô bem chateado Com o desostito Por quê? Porque você roubou aquela vez Ah, mas você não supera Supera, meu querido Não, mas ladrão Ladrão Não é assim que funciona Como diria todo mundo Deu, Cris Roubo ontem Roubo hoje Roubo amanhã Roubo o Cene Então, tipo, o goleiro Bruno Falou assim Ah, supera Aconteceu As coisas acontecem Vai, Barlô Vai, para, hein Para É isso aí Chegamos ao fim do programa de hoje Antes que eu ficar mais escolhendo Como que é isso? Um beijo aqui, Anjo E até a semana que vem Pra mais um Testostinha Show Tchau, pessoal Tchau, pessoal Que cumprimento, cara É a voz desse jeito do testostas Tchau, pessoal Valeu, gente É isso aí Tchau, tchau Tchau, tchau